O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou uma retratação do presidente Lula e chamou esta fala que está dando o que falar nessa comparação ao que fez Adolf Hitler na Segunda Guerra em relação ao que ocorre na faixa de Gaza como equivocada. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da república, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Deixa eu inverter a nossa ordem do Arena e começar pela Clarice Oliveira. Clarice, eu queria uma avaliação tua primeiro destas últimas falas do presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é, sim, um aliado do governo federal em diversos momentos importantes ao longo, se mostrou isso ao longo de 2023, mas fazendo um posicionamento bastante duro em relação ao que disse o presidente da república. E, Uri, é uma fala que vem depois de um período em que Rodrigo Pacheco vinha ali se alinhando sucessivamente ao Palácio do Planalto em mais de uma ocasião. Portanto, é, de fato, um exemplo de uma autoridade que não viu como não se posicionar diante da manifestação do presidente Lula. Se, como os auxiliares de Lula tentam disseminar a fala do presidente foi absolutamente calculada, assim como seus efeitos, de fato, teve uma falha, uma falha muito grave. Porque imaginar que uma declaração voltada à diplomacia internacional vá se traduzir em um atrito com a cúpula do Congresso aqui no Brasil e também com os parlamentares, imaginar que Lula tenha planejado isso é apequenar demais a compreensão do que está acontecendo. Me parece que, mais do que colher uma crítica do presidente do Senado, Lula vai ter que lidar com um acirramento forte das tensões no Congresso Nacional entre as bancadas parlamentares, coisa que não estava prevista para acontecer nesse momento. Lula já vem aí de um desgaste grande na relação com as bancadas. Ele está ali amargando essa crise ainda de articulação que tinha se instalado na relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, algo que ele mal conseguiu remendar. Há ali muitas pendências, como, por exemplo, a questão do pagamento de emendas, os vetos do presidente Lula e a insatisfação que eles têm provocado entre os parlamentares. Todos esses elementos ganham aí uma injeção de combustível com uma polêmica ideológica que acaba acirrando tanto assim os ânimos. Ela dá discurso para a oposição e, se ela vira motivo de crítica, até mesmo pelos aliados do presidente, imagina o que a gente pode esperar do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados, seja no Congresso, seja no palco da manifestação que o Bolsonaro está convocando aí para o próximo dia 25. Fazer a avaliação do Pedro Wenceslau também nesse ponto que a Clarissa nos deixa, Pedro. Não só alimentar o combustível retórico da oposição, em especial às vésperas desse ato que Bolsonaro convoca para se defender de suspeitas graves que pesam contra ele e muitos dos seus aliados próximos em relação ao que tramaram ao longo do ano de 2022 para que não deixassem o poder, naquela trama golpista investigada pela Polícia Federal, que ainda é uma investigação em curso, mas principalmente nesse desperdício de energia de um governo que tem uma agenda que não é fácil no Congresso Nacional e um calendário apertado pelas eleições, Pedro. Você falou a palavra-chave, Yuri, eleições, porque está muito claro que o governo perdeu a batalha da comunicação. Por mais que seja legítima a decisão do governo de apoiar a Palestina nesse momento, de tentar incitar a comunidade internacional a pressionar a Israel a não fazer um ataque que deixe um rastro de morte de civis naquela região, por mais que o governo brasileiro tenha retornado à sua posição histórica e seja coerente com ela em relação à Palestina, quando o presidente Lula usa os termos que ele usou, ele perde a guerra da comunicação. E aí, quando ele perde a guerra da comunicação, mesmo aqueles aliados que estão mais próximos acabam tendo que tomar uma decisão difícil, ou fazer uma declaração alinhada com o presidente e pagar o preço político por ela, ou então se afastar um pouco do presidente nessa questão. O Rodrigo Pacheco fez, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, local em São Paulo, Tabata Amaral, deputada do PSB, candidata a prefeita, fez uma fala crítica ao presidente Lula defendendo o Estado de Israel, porque ela sabe que isso vai custar caro durante o processo eleitoral aqui. Rodrigo Pacheco, além de ter que preservar a relação difícil, muitas vezes delicada, com os seus pares no Congresso Nacional, ele já pensando na sua sucessão, ele também é um pré-candidato a governador em Minas Gerais em 2026. E esse tipo de posicionamento, nesse momento, fica guardado na caixinha da lembrança eleitoral para o futuro. Então, posicionamentos agora contra o presidente Lula são cada vez mais comuns entre aliados. Embora aqueles mais próximos do PT, do campo da esquerda, não tenham ainda tido essa posição mais crítica publicamente, porque, reservadamente, todo mundo concorda que o presidente Lula usou os termos errados. Até a diplomacia brasileira admite que o presidente Lula poderia ter usado outras palavras, mas não usou. Então, cresce a pressão para que o presidente Lula se retifique nesse momento, porque o preço político está ficando cada vez mais alto. Os candidatos a prefeito, embora a eleição municipal não tenha absolutamente nada a ver com isso, vão pagar esse preço também. É só você observar o que já acontece aqui na capital, onde o Guilherme Boulos é o candidato do presidente Lula e está sendo bombardeado pelo seu adversário, Ricardo Nunes, e pelos aliados do prefeito do MDB, que estão relacionando de forma equivocada o candidato do PSOL ao Hamas. O Guilherme Boulos jamais defendeu a organização terrorista, que foi assim classificada por ele num discurso na Câmara dos Deputados, mas esse posicionamento do presidente Lula bota o candidato do PSOL numa situação absolutamente delicada e na defensiva. Ele disse que não é candidato a prefeito de Tel Aviv, nem comentarista das falas do presidente, mas os seus adversários estão explorando isso. Estão explorando isso aqui e lá na disputa em Macapá, em Sergipe, em todos os estados brasileiros, os candidatos de oposição, os candidatos da direita vão utilizar isso, porque não há aderência a esse discurso do presidente Lula em relação a Israel com as palavras que ele usou, porque não são poucos os que defendem a causa palestina e estão solidários aos palestinos nesse momento, porque a contra-ofensiva de Israel realmente deixou um rastro de mortes. Mas o presidente Lula deu munição para os seus adversários nesse momento. Sem dúvida alguma. Deixa eu pedir aqui, tanto ao Clever Vasconcelos quanto ao Lenin Streck, usar o conhecimento jurídico de ambos. É claro que desta situação, e agora a gente tem o chefe de um dos poderes fazendo um discurso no estilo de Rodrigo Pacheco, mas um discurso contundente em que cobra um posicionamento de outro chefe de poder, o chefe do poder executivo. Não se trata de nenhum tipo de crise institucional, muito longe disso, muito longe, nem sequer comparável. Comparações precisam ter proporcionalidade, nem sequer comparável a qualquer tipo de conflito institucional que o Brasil se acostumou a ver nos últimos anos. Mas, sim, tem um impacto, ou pelo menos é preciso se lembrar da importância das institucionalidades de cada cargo. E faço essa menção porque quando o ministro Alexandre Padilha disse ontem, no programa que o Pedro Venceslau estava, de que foi um grito de protesto, é possível se esperar isso dos meus alunos lá na faculdade. É possível se esperar isso de um líder, de um grêmio estudantil, mas não de quem ocupa um papel como de chefe, não só do governo atual do Brasil, mas do Estado brasileiro. Queria começar nessa linha com o Clever Vasconcelos e depois o Lênin Streck. Clever, por favor. Olha, Iori, o dano é tanto interno como externo. Do ponto de vista interno, como eu já disse anteriormente, não existe uma tipificação de crime de responsabilidade, de infração política administrativa, para esse tipo de situação que o presidente se meteu. Agora, do ponto de vista externo, me parece que o dano é irreversível, a não ser que o presidente da República tome uma atitude de grandeza histórica, política e de entendimento para poder, enfim, desdizer ou, como Pedro falou, tentar explicar a intenção dele por ocasião dessa declaração. É bom que se estabeleça uma distinção entre guerra e conflito. Nós temos uma situação deflagrada de guerra de Israel, lá com a faixa de Gaza, especificamente contra o Hamas, mas o conflito entre o povo judeu e o povo da Palestina é mais do que milenar. Então é bom que se diga que mexer nesse vespeiro, aonde o presidente Lula mexeu, ele extrapolou a declaração dele, não para uma situação de guerra, mas para uma situação do conflito que ataca a essência desse povo judeu, do povo israelense, que sofreu consequências e sofre consequências históricas milenares no sentido de fazer valer a sua cultura e ocupação territorial. Porque o conflito, ele é político, ele é religioso e tem uma conotação histórica incomparável, como disse o Lênio. Então, esse dano precisa ser minimizado. Foi o que o Pacheco fez no seu discurso. Me parece que a diplomacia brasileira deve influir o presidente Lula, influenciar o presidente Lula, para que as consequências desse, a gente fala isso em direito penal, arrependimento eficaz, eu acho que nem há mais essa condição. Eu acho que minimizar isso é urgente, porque isso está causando um dano histórico do ponto de vista internacional, que não faz parte da tradição diplomática brasileira, como eu disse anteriormente, aonde o Brasil foi precursor da criação do Estado de Israel e também vanguardista no reconhecimento por ocasião da libertação da Palestina. Então, há um desvio histórico de conduta da tradição diplomática brasileira. Lênin Streck, a sua avaliação. Olha, a declaração do Pacheco mostra como é frágil, como são frágeis as alianças no Brasil. Esse problema do presidencialismo de emendas parlamentares e presidencialismo de coalizão, ele vai no limite, porque você nunca sabe quando alguém é seu aliado. Nós estamos falando no plano da política, de um chefe de poder como o Rodrigo Pacheco. A casa está pegando fogo e ele vem com um balde de gasolina e atira para dentro. Isso que faz parte de uma certa aliança que ele tem com o governo. Eu acho que essas questões são dois níveis de discussões. Um nível externo, há um prejuízo externo para o Brasil e há um outro nível interno. Eu acho que Pacheco, quando vai falar sobre isso, ele não pode ser o Pacheco. Tem que ter os dois corpos do rei aí. Isso vem desde 1495, quando o Henrique VII decidiu que ele fazia muita festa e esculhambava o reino. Aí disseram o seguinte, olha, tem dois corpos. Um é o corpo espiritual, é o que governa, e o outro é o que vai para a zona, para a festa. Então, sempre valia o que o rei e não prejudicava pela farra do rei. O Rodrigo Pacheco tem que ter os dois corpos do rei. Existe o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso. Existe o Rodrigo Pacheco, que é um senador da República. Quando ele fala desse modo, ele está falando, para mim, como um senador da República, lamentavelmente, ele devia falar com o presidente do poder. E o presidente do poder, neste momento, tem que pensar no Brasil, das relações, etc, etc. Ele fez uma opção. É uma opção política. Está dentro do jogo político. Agora, amigos assim, no governo, eu vou te contar o negócio, né? É difícil levar assim, porque isso aí é uma pegada, a só capa, como se diz assim, por trás, né? Um tapa e esconde a mão. Achei pesado o Rodrigo Pacheco colocar lenha na fogueira nisso aí, sabe?